Música Sou Tainá Marajuara, do ponto de cultura alimentar e a Citatá, Amazônia Viva, e da rede de cultura alimentar. A nossa luta hoje é a luta pela cultura alimentar como direito à vida. Não existe alimento bom, não existe alimento saudável, não existe alimento justo, sem que haja preservação dos nossos ecossistemas, sem que haja proteção do conhecimento tradicional. A nossa comida também é quem nós somos. E nós também somos água, nós somos floresta, nós somos animais. Isso precisa ser compreendido pela humanidade. Não existe algo que seja separado. Nós somos estrelas, somos água, somos montanhas, somos tudo junto. E isso tudo vem pra dentro de nós quando nós nos alimentamos. Então como que o alimento é separado da cura? Como que o alimento é uma coisa e o remédio está na farmácia? Será que ele não entra pro nosso corpo também? Junto com aquilo que a gente consome, a nossa espiritualidade, as nossas energias boas. Que isso seja sempre um argumento pra gente pensar no futuro, porque a gente não quer mais ver nossas crianças doentes. A gente quer ver nossas crianças brilhando. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto